Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre aproximações lineares, com um conceito bem importante, principalmente quando você quer simplificar a escrita de uma função a partir de uma função no primeiro grau, e no que diz respeito a simplificar, eu quero dizer, na verdade, aproximar, certo? É interessante que em alguns casos, especialmente quando nós estamos interessados em alguns valores numéricos para fazer algumas aplicações, pode ser que uma função específica seja muito difícil de você calcular um valor num certo ponto. Mas se a gente consegue uma aproximação razoável por meio de uma função linear, ou seja, uma função no primeiro grau, aqui eu estou confundindo um termo linear com a função do primeiro grau, mas tem uma pequena diferença, então eu vou falar a função do primeiro grau, que é melhor, é mais preciso. Calcular um certo valor, a imagem de uma função do primeiro grau, é muito mais fácil, porque tudo que você faz é somar e multiplicar. Você não tira a raiz, você não faz uma potenciação que às vezes dependendo, ou seno de alguma coisa, que às vezes dependendo do contexto e de quem você está querendo saber, pode ser um pouco complicado. E se o seu objetivo é só mesmo saber aproximadamente quanto que é um certo valor, essa técnica pode ajudar bastante em alguns casos, tá bom? Só que vai ser muito importante para a gente saber que a aproximação de fato é satisfatória, vai ser importante que a função seja derivável num certo ponto ou próximo do ponto que eu quero fazer uma aproximação, tá? Então por isso que a gente vai inserir a noção de função resto, que eu vou mostrar para vocês aqui agora o que é isso, e depois de inserir a função resto e ver quais propriedades que ela tem, a gente vai observar que aquilo que nós vamos chamar de aproximação linear da função, de fato ela, para valores próximos de onde eu estou querendo aproximar, de fato a linearização ou a aproximação linear, de fato vai ser uma aproximação bem satisfatória, tá bom? Aqui eu estou dando um panorama geral do que nós vamos fazer hoje, se você não entender algumas coisas eu vou tentar deixar o mais claro possível na aula, e ao fim da aula eu vou pagar uma dívida com vocês que eu fiquei devendo demonstrar o teorema que diz respeito à regra da cadeia, tá? Então eu vou terminar a aula, depois de dar alguns exemplos, eu vou terminar a aula demonstrando a regra da cadeia como eu tinha prometido para vocês que eu faria na aula de aproximações lineares, tá? Então a gente vai partir a princípio de uma função arbitrária, então seja f definida em um certo intervalo, aqui é o intervalo da reta, tá? Onde i é um intervalo, vou pegar aberto, mais seguro, e seja um valor a pertencente esse intervalo i, tá bom? E nós vamos assumir e suponha que f seja derivável em a, tá? Então aquele limite de f de a mais h menos f de a sobre h existe, né? E é igual a derivável, tá bom? E aí nós definimos a função resto dessa forma, a função resto, resto de f em a é definida, vai parecer um pouco misterioso porque eu estou definindo essa forma, mas eu espero deixar mais claro para vocês ao longo da explicação. Então a função resto de f em a, ela é definida como a partir dessa equação aqui, r de h, a variável que eu vou usar aqui é h, tá? Vai ser a função f aplicada em a mais h, observe que o a está fixado, esse h aqui pode ser visto como um incremento, né? Esse hzinho aqui, a gente está pensando nele num número bem próximo de zero, é um número bem pequeno próximo de zero, tá? Você pode pensar aqui num intervalo bem pequenininho, com centro em zero, e eu estou pegando um h bem próximo do zero. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a função no a mais h, e aplicando, né? Eu estou fazendo um pequeno incremento ao a, que é onde eu sei que a função é derivável, e vou fazer essa diferença aqui, ó, menos f de a, menos a derivada em a, vezes h, tá? Essa aqui é a função resto de f em a, por definição. E qual é a vantagem dessa função resto? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, esse limite aqui, ó, observe que o limite quando h vai para zero do r de h sobre h, isso é quem, ó, isso é o quê? Como não vai caber aqui, eu vou escrever aqui embaixo, ó, isso é o limite quando o h vai para zero, de quem? Quem é r de h? Vai ser, então, f de a mais h, certo? Menos f de a, menos f' de a, vezes h, sobre h, certo? Só substituir o r de h aqui em cima e o h aqui embaixo. Observe que eu não posso substituir o h igual a zero aqui direto, porque a função não estaria bem definida, né? O r de zero é zero, mas aqui, ó, eu tenho o h, a, se eu teria r de zero sobre zero, se eu for substituir. Então, não dá para fazer isso. Então, eu tenho que ver o que dá esse limite aqui de uma outra forma, sem substituir por enquanto. E aí, olha só, essa fração aqui eu posso quebrar ela assim, ó, eu posso quebrar isso como o limite dessa diferença aqui, ó, o limite quando h vai para zero dessa primeira parte, f de a mais h, menos f de a sobre h, certo? Aí, menos, vou continuar aqui, ó, puxa aqui, peraí, não, vou tentar fazer aqui, ó, menos o limite quando h vai para zero de quem? Do f' de a, vezes h, sobre h. Tá bom? Eu só quebrei essa fração em duas, uma subtração de frações e apliquei a regra do limite, ó, ou a propriedade do limite que diz que o limite da subtração é a subtração dos limites, desde que eles existam, né? Mas nós vamos mostrar que cada um deles existem separadamente. Bom, esse primeiro limite aqui, ó, é justamente o limite que define a derivada. Quando ele existe, a gente diz que f é derivada, né? Não se somente se porque é a definição. Mas eu estou assumindo que f é derivada, tá? Tá aqui a hipótese. Por hipótese, f é derivada em a. Então, por conta dessa hipótese, nós temos certeza que esse limite existe e é justamente a derivada de f no ponto a. Então, isso aqui é f' de a. E quem é? E quem é esse limite aqui, ó? Observe que quando eu calculo o limite quando h vai para zero disso, o valor de h está próximo de zero, mas não é zero. Então, aqui a gente pode eliminar o h dividido por h é 1. E o que resta é um limite de uma constante, porque f' de a não depende mais de h. Então, o limite da constante é a constante que está aparecendo aqui, que é f' de a também. Então, no fim das contas, esse limite aqui é zero. Isso é muito interessante, pessoal, porque, olha só, a gente tem a variável h aqui indo para zero no denominador. Em geral, por exemplo, se aqui em cima eu tivesse uma constante ou não tivesse uma função, em geral, quando você tem um limite que aqui embaixo vai para zero, quase sempre, ou em muitos casos, isso aqui explode para o infinito. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, dizer que esse limite dessa fração aqui é zero, está querendo dizer que por mais que o h vá para zero, o r de h vai para zero muito mais rápido, de modo que ele compensa o fato do h ir para zero, que poderia fazer isso explodir para o infinito, mas o r de h é tão menor que o h, ele é tão menor que o h, que por mais que o h vá para zero, o r de h vai para zero muito mais rápido, de modo que essa fração aqui, ao invés de explodir para o infinito, ela vai para zero, tá bom? Por exemplo, se o h, sei lá, for zero, vira zero, um, o r de h vai ser tipo 10 elevado a menos 20, ou com 20 casas decimais, é um exemplo, né? Pode ser que não seja exatamente isso nesse caso, a gente pode ver em alguns exemplos depois o que acontece. Mas a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então, dizer que esse limite é zero, podemos interpretar isso, logo, podemos interpretar que r de h converge para zero muito mais rápido, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vou colocar uma aspas aqui, muito mais rápido, muito mais rápido que o próprio h, tá? Quando o h se aproxima de zero, tá? Quando o h converge para zero, ou tende para zero, o r de h tende para o zero muito mais rápido, ele se aproxima muito mais rápido para o zero, de modo que ele compensa essa fração e ao invés dela explodir para o infinito, ela vai para zero assim mesmo, tá? Independente se no denominador isso vai para zero, tá bom? Então, dessa forma, agora a gente vai mostrar porque nós chamamos essa função de resto. Olha só, se a gente faz uma mudança de variáveis dessa forma, fazendo uma mudança de variáveis dessa forma aqui, ó, se eu chamar x igual a a mais h, então vou, estou usando uma nova variável aqui, inserindo uma nova variável x que depende da h, obviamente, a gente pode reescrever a função reta assim, ó, podemos reescrever, ou essa igualdade aqui ela pode ser escrita assim, ó, vou chamar essa igualdade verde aqui de estrela, vou chamar essa igualdade aqui de estrela, então a igualdade estrela pode ser reescrita assim, deixa eu apagar algumas coisas aqui, então, essa igualdade pode ser reescrita como, ó, eu vou deixar aqui, ó, o f de a mais h é f de x, certo? Então aqui está o f de x, vou colocar vozinho de novo, né, como está ali, o f de a mais h é f de x, porque x é a mais h, certo? Aí eu vou jogar todo mundo para o lado de cá, aqui eu tenho o f de a, certo? Aqui eu tenho o f' de a vezes x menos a, certo? E aqui somado com esse resto, o resto aplicado em h que é x menos a O resto aplicado em x menos a, tá? Isso aqui acontece para todo x Próximo de a, vamos dizer assim Próximo por essa distância a y, né? Que é onde o h está definido entre menos y e y, né? Pensa no h como um número próximo de zero, então o x é um número próximo do a, beleza? E aí, olha só, essa igualdade aqui, que nós obtivemos, está me dizendo o que, ó Que essa parte aqui, essa parte aqui, ó, é muito pequena É muito pequena quando x está próximo de a Tá? Porque quando x está próximo de o a, o x menos a é um número muito pequeno E ele é menor, ele é muito menor do que a diferença entre x e a, tá bom? Então, como esse número aqui é muito pequeno, no certo sentido, quanto mais o x está próximo de a Mais ele pode ser ignorado, no sentido de que essa parte aqui, ó Essa parte amarela que eu vou circular aqui Essa parte amarela aqui, ó De fato, é uma boa aproximação para o f de x Desde que o x esteja muito próximo do a Porque essa parte aqui é muito pequena E de certa forma pode ser ignorado se você quer um erro bem pequeno, tá bom? Então, por conta disso Como esse limite aqui, ó Então, como? Como esse limite aqui, ó A razão para isso é isso aqui, ó Como o limite, como o x vai para a Do r do x menos a Sobre o x menos a Isso é igual ao limite Fazendo a mudança de variáveis, né? É o limite do r de h sobre h Que nós acabamos de ver que é zero Então, quer dizer que Essa fração aqui, ó Vai para zero quando o x se aproxima do a Então, o r do x menos a É muito... Isso se aproxima do zero muito mais rápido do que o x menos a Ou seja, quando o x está muito próximo do a O r do x menos a está muito mais próximo de zero Muito mais próximo de zero do que o x menos a, tá bom? Então, de certa forma Essa partezinha verde aqui Que eu circulei de verde Pode ser ignorada É muito pequeno Perto da diferença de x para a Porque esse limite aqui é zero, tá? Então, mas observe que esse termo aqui, ó Essa parte amarela Que nós destacamos Ela tem uma estética linear, tá? Eu posso olhar para essa função Essa parte aqui só É uma função, certo? Ela é uma função linear Na variável x Ou, ela é uma função do primeiro grau, melhor dizendo, né? Pode não ser linear no sentido da constante Do coeficiente linear ser zero Mas ela é uma função do primeiro grau Então, meio que a gente chama isso aqui Nesse contexto aqui de função linear, tá? Mas, em outros contextos pode confundir um pouco Mas a ideia É que o f de x pode ser representado por esse número aqui Ele não é igual a isso Não estamos dizendo que ele é igual, tá? Nós estamos dizendo que ele é uma aproximação muito razoável Para esse número f de x Porque isso daqui é muito pequeno Quando o x está próximo de a E a razão disso aqui ser muito pequeno Quando o x está próximo de a É porque esse limite aqui é zero, tá? Então, o r do x menos a É muito menor Ele está muito mais próximo do zero Do que a distância do x até o a Por exemplo, se a distância do x até o a For zero víbola um O r do x menos a É bem menor do que zero víbola um Ele é maior que zero ainda Então, por isso que não é igual Mas ele é muito menor que o zero víbola um Como um exemplo, tá? Então, por isso que a gente chama essa parte aqui Da aproximação linear da função f de x No ponto a É exatamente por isso, tá? Então, vamos definir isso Depois dessa motivação O fato da função ser derivada É bem importante Como vocês viram Vamos definir isso, então Assim Definimos A função L de x Vamos colocar assim L de x Dada por f de a Observe que o a está fixado, tá? Então, isso aqui é uma constante Mais a derivada Disso que vai ser o coeficiente angular Dessa função do primeiro grau X menos a É chamada É chamada De Aproximação linear Aproximação linear De f No ponto a Tá bom, gente? Então é isso E a razão é por isso Pois A razão é É isso que a gente já explicou Mas só vou reescrever aqui Pois Para todo x próximo do a Na verdade aqui é para todo x Por enquanto Para todo x no intervalo i A gente tem essa igualdade aqui O f de x É quem? É o l de x Que é essa parte Vou colocar de laranja aqui É o l de x Mais O resto Por isso que a gente chama isso aqui de resto Tá? Por que que é resto? Porque é o que falta Para a função f de x Ser igual a função l de x Que é a aproximação linear Só que essa parte aqui É muito pequeno Quando o x Está próximo de a Quando O x Está Próximo de a E cada vez menor Quanto mais o x Está próximo de a Menor é isso aqui Menor é o módulo disso Então Por causa disso Assim É razoável Dizer que o f de x É aproximadamente O l de x Para todo x Suficientemente próximo Próximo de a Então Essa é a ideia Tá bom? E aí Pensando isso graficamente Como é que ficaria? Só para a gente pensar Num gráfico aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar um gráfico hipotético E observe que essa função f aqui É uma função misteriosa A gente não sabe qual é Mas para fazer essa análise A gente não precisa saber Qual é essa função Boa notícia Faremos vários exemplos E exercícios hoje Tá? Mas eu quero passar o conceito Primeiro para vocês Do que significa A aproximação linear É importante que vocês Entendam esse conceito Para que quando vocês Passem a aplicar isso Num exemplo específico Vocês saibam O que esse conceito Está te dizendo Tá? Então se eu tiver Aqui o plano Se eu colocar o gráfico Da função assim Colocar em de amarelo Aí eu vou colocar o valor A Aqui Aqui eu tenho o ponto do gráfico O A E aí a reta tangente Eu vou pintar ela de rosa Isso Então o amarelo Para mim é o gráfico Dessa função hipotética F E o amarelo E o rosa Desculpa Ele é o que? Ele é a reta tangente Certo? Isso Ele é a expressão Da reta tangente Tá? Aqui Certo? Que essa reta É justamente a reta tangente A função F No ponto No ponto A F de A Certo? Que é o ponto Desse gráfico aqui Que é o F de A Tá? Ó Observe que Y menos F de A É igual a F'A Vezes X menos A Essa é a equação Da reta tangente Tá bom? Então a aproximação linear É uma função Cujo gráfico É reta tangente No ponto Isso é bem interessante E aí O que que acontece? Essa reta tangente Passa Quando X é zero Ela passa no F de A Certo? Então ela vai acertar aqui Ó Ah não Desculpa Quando X é A Isso Quando X é A Ela passa no F de A Tá certo Quando X é A Quando X é A Isso aqui é zero Então dá F de A Então de fato O L de A O L de A É F de A Então ela tem a mesma imagem Que a função F Tá? E quando o X é zero Ela acerta um valor aqui Que pra nós não interessa Ela acerta o eixo Y Em algum ponto Acerta aqui em algum ponto Mas pra nós não interessa Quando eu quero aproximar A função F Pela função L Eu tô interessado Em saber O que ocorre em pontos Próximos do X Desculpa Próximos do A Observe que Imagina que aqui Tá um zoom gigantesco Tá? Que essa distância aqui Por exemplo Seja sei lá Zero ou zero ou um Não tem problema Observe que Nesse intervalo aqui Nessa faixa Poderia ter colocado Em outra cor Nessa faixa azul aqui Observe que Nessa faixa azul Olhem só como O gráfico da função F Tá próximo da reta tangente E observe mais Quanto mais O valor tá próximo do A Mais essa corzinha amarela Fica mais colada Com a rosa Como o desenho Que tem espessura A gente tem um limite Pra como que a gente Consegue visualizar isso Certo? No mundo ideal aqui Essas coisas não tem espessura É uma curva sem espessura Mas como aqui tem espessura Eu chego uma hora aqui Que eles até se coincidem Antes da hora Vamos dizer assim Mas esqueça a espessura aqui A ideia é que Olha aqui Quando o X é tomado Aqui Olha a distância Aqui Já é Eu consigo desenhar Mas quando eu chego próximo Aqui Eu já não consigo nem desenhar Mais a distância De tão pequeno que é Essa distância aqui Se eu pegar um X qualquer Deixa eu pegar uma outra cor Se aqui for um X Aqui eu tenho o F de X E aqui eu tenho o L de X Essa distância aqui É justamente o resto O tamanho do resto É essa distância Só que esse resto Ele é bem pequeno À medida que o X Se aproxima do A Observe que aqui Nesse intervalo pequenininho Você quase não consegue Não consegue mais Desenhar essa diferença Tão pequeno que é Então por isso que é razoável Nós chamarmos Essa função De aproximação linear Isso aqui Digamos que é uma Intuição geométrica Do porquê que é razoável Chamar essa função L de X De aproximação linear Da função F Eu mostrei primeiro Analiticamente No sentido de mostrar Que numericamente mesmo É razoável Chamar de aproximação Mas no gráfico Você também percebe Você tem mais uma razão Para ser convencido Que de fato É bem razoável Imaginar que Quanto mais o X Está próximo do A Mais essa retinha Está mais próxima Do gráfico de F Ou seja Mais o F de X Está mais coladinho Com L de X Beleza pessoal? Então por isso Que isso é chamado O resto E esse resto Quanto mais o X Está próximo de A Mais ele está próximo Do zero Então em certo sentido Dependendo do que Você quer fazer Ele pode ser descartado Se você quer saber Só uma aproximação E não um valor exato Tá bom? Então vamos fazer Alguns exemplos Para a gente calcular Essa linearização Isso aqui também é chamado De linearização De F em A É outro nome Então a gente pode fazer Agora alguns exemplos Na prática Para ver o que acontece Tá? Eu vou apagar aqui então Para a gente escrever Os primeiros exemplos Então o primeiro exemplo Eu vou pegar aqui do livro Ele pede para encontrar Encontre A aproximação linear Linear De F de X Igual a um V tem aqui Raiz de X mais 3 Em A Igual a 1 E depois Use A Vou colocar assim Nem sei se está certo Em português Vamos colocar assim Aqui Use A Para aproximar Para aproximar Esses números aqui Raiz De 3,98 E raiz De 4,01 Eu acho que é isso Que ele quer Não 4,05 4,01 Seria fácil 2,1 Se eu não me lembro 4,05 Beleza Então a primeira coisa É encontrar A aproximação linear Certo? Bom É bom lembrar Da fórmula No geral Porque aí você Você fica mais fácil O que você precisa Encontrar Saber o que você precisa Encontrar A fórmula no geral É isso daqui Só que nesse caso A gente sabe Quem é o A É o 1 Certo? Então é o f de 1 Mais a derivada De f em 1 Vezes x Menos 1 Tá? Então ó O f de 1 A gente sabe quem é Então vamos A gente precisa saber O que que é isso E o que que é isso Certo? O f de 1 A função f É a função raiz De x mais 3 Então é raiz De 1 mais 3 Que é raiz de 4 Que é 2 Certo? Então esse é o f do 1 E... Bom... A derivada do f no 1 Vamos derivar a função f Primeiro É usando as regras Que a gente conhece Observe que f de x É x mais 3 Elevado a 1 Então pela regra da cadeia A derivada de f em x É meio É meio Do x mais 3 Elevado a 1 A meio menos 1 Que é menos meio Multiplicado pela derivada Da função aqui de dentro Que é 1 Tá? Então no fim das contas Isso vai dar 1 Sobre 2 Sobre 2 Raiz de x Mais 3 E por isso Como a gente quer saber O que acontece no 1 O f' de 1 É justamente O f' do 1 É justamente Aplicar o 1 aqui Então é 1 Sobre 2 Raiz de x Mais 3 Nesse caso aqui É raiz de 1 Mais 3 Que é 1 Sobre 2 2 vezes 2 Que é 4 Que é 0 Pelo 25 Então essa é A derivada do f No 1 Então agora a gente já tem Tudo que a gente precisa Para obter A linearização Logo A aproximação linear É quem? L de x É O f de 1 É 2 Mais A derivada de f em 1 É 1 quarto Vezes o x Menos 1 E aí para deixar Naquela forma bonitinha Isso aqui vai dar o que? 1 quarto de x 2 menos 1 quarto Então 2 menos 1 quarto É 2 menos 0,25 Que é 1,75 Ficou mais difícil assim Essa conta é difícil demais Então 2 menos 1 quarto É 7 sobre 4 Mais 7 sobre 4 Que é 8 sobre 4 Menos 1 sobre 4 7 sobre 4 Que é exatamente 1,75 Tá bom? Então essa é a linearização Da função Da função f Tá? Então graficamente Ficaria mais ou menos assim Vamos ver se a gente consegue Desenhar o gráfico Disso mais ou menos A função raiz De x mais 3 O gráfico dela No futuro a gente vai conseguir Explicar melhor Por que o gráfico dela É assim Mas ela é o gráfico Da função x mais 3 Trasladada a 3 unidades Para trás Então aqui no menos 3 Ela só está definida Para x maior ou igual a menos 3 Certo? Porque raiz Se o x for menor que menos 3 Essa soma aqui Já vai dar negativa Então a raiz não vai estar definida Então ela começa aqui No zero Tá? Porque o panela Ela fica no menos 3 Aqui dá zero No x igual a zero Ela passa no raiz de 3 Que é aproximadamente 1,7 Então se o 1 está aqui E o 2 está aqui Ela vai passar aqui E aí ela cresce A curva se parece Com o gráfico da função Raiz de x Só que começando aqui atrás Então o gráfico dela É mais ou menos assim Aqui ela passa no raiz de 3 Raiz Raiz de 3 Essa altura aqui Beleza E A função L Ela é como? Ela passa no 7 sobre 4 Que é 1,75 Que é um pouquinho maior Do que raiz de 3 Tá? Ela passa aqui Só que no 1 Ela tem a mesma imagem Que o Observe que no 1 Ela tem a mesma imagem Que o f É 2, né? O l1 é 2 Então aqui no 2 Vou colocar esse 1 Um pouquinho mais longe O desenho não ficou bom não Mas aqui Quando o x é 1 Quando o x é 1 É aqui da 2 Tá? Deixa eu desenhar aqui de novo Tem que crescer um pouquinho mais aqui Ela tem que passar nesse ponto aqui Isso Agora deixa eu fazer o desenho Crescer mais aqui Beleza Então ela passa aqui A L também passa Tá? Porque o L de 1 é 2 E a inclinação dele é 1 sobre 4 É 1 sobre 4 E passa no 7 sobre 4 Que tá por aqui Assim Então É assim É mais ou menos isso Tá bom? Então o amarelinho aqui É o gráfico da função f E o rosinha É o gráfico Da aproximação linear Tá? E aí Geometricamente A gente vê que de fato Quando Quando o a Quando os valores de x Estão próximos do 1 As imagens estão bem coladinhas Tanto a aproximação linear Quanto o f Estão bem próximas Uma da outra E aí O exercício também impede O exemplo impede Para calcular Uma aproximação Para isso daqui Então Primeiro Observe que Raiz De 3,98 Isso é exatamente O f De 3,98 Certo? Só que isso na verdade Vamos pensar aqui É Não É o f de 0,98 Isso É o f de 0,98 Certo? Aqui ó Quando eu jogo 0,98 Eu entro 3,98 Aqui na raiz Isso daqui ó É o f De 1 Mais Mais o Menos 0,02 Certo? Eu só escrevi Dessa forma Para convencer vocês De que esse número aqui Está bem próximo do 1 Certo? Nem precisava disso né? Pode apagar isso daqui Então amor de Deus Acho que Acho que não preciso escrever isso Para vocês ficarem convencidos De que o 0,98 Está razoavelmente próximo do 1 A diferença dele Para o 1 É 0,02 No nosso contexto aqui Para os nossos padrões É um número bem pequeno Então Não é Pelo que nós já observamos Quer dizer Que esse f de 0,98 É aproximadamente A aproximação linear Em 0,98 Tá? Esse símbolo aqui Significa aproximadamente Só que aí jogando Nessa equação Isso aqui dá 0,98 Mais 7 Dividido Por 4 Tá? Que é 7,8 Dividido por 4 Que vai dar 1,995 Então Essa daqui É uma aproximação razoável Para o raiz de 3,98 Certo? Beleza? Então E do outro caso O raiz de 4,05 Raiz do 4,05 Isso é O f de quem? Do 1,05 É o f do 1,05 Que f de 1,05 Vai dar exatamente 4,05 A raiz do 4,05 E o 1,05 Tá próximo do A Que é o 1 Tá razoavelmente próximo Então Isso aqui é aproximadamente Com uma boa margem De aproximação 1,05 Com o L Aplicado nele Então vai ficar 1,05 Mais 7 8,05 Dividido por 4 Que é 2, Deixa eu colar aqui Que eu não vou fazer Essa conta agora 2,01 25 Então isso aqui É aproximadamente A raiz De 4,05 Tá bom? Então olha que legal A gente pode usar A aproximação Para obter A aproximação De raízes Ou de outras funções Por exemplo Tá? Vamos fazer Agora como os outros Exemplos aqui São meio aplicados Tem aqui aplicações A física Coisas desse tipo Se vocês quiserem Dar uma lida Tudo bem Mas Então esse é o exercício 1 Da página 223 É dada a função F de x Igual Vamos ver aqui X ao cubo Menos x ao quadrado Mais 3 X ao cubo Menos x ao quadrado Mais 3 E pede para Encontrar a aproximação Linear Em A Igual a Menos 2 Tá bom? Não vai escrever o enunciado Todo aqui não A função f de x É igual a x ao cubo Menos x ao quadrado Mais 3 E o exercício E o exercício pede para Encontrar a aproximação Linear Dessa função No A Igual a Menos 2 Então como eu disse Para vocês É razoável Sempre ter em mente Como se faz No caso geral A aproximação Linear É isso daqui É o f Do A Certo? É só você lembrar Da equação Da reta tangente Tá? Mais A derivada No valor X menos A Essa é a equação Da reta tangente Tá? O gráfico dessa função É a reta tangente Do gráfico da função No ponto Menos 2 F de menos 2 Ao gráfico dessa função Então Aqui O A é menos 2 Então isso aqui vai ser O f do menos 2 Mais o f linha De menos 2 Multiplicado Por x Menos menos 2 Então vai ser x mais 2 Tá? Então eu preciso descobrir Quem é o f do menos 2 E quem é o f linha De menos 2 O f do menos 2 Tá aqui A função é dada Então é só substituir Menos 2 ao cubo Menos Menos 2 ao quadrado Mais 3 Agora é a hora De prestar atenção No professor Para ele não errar a conta Aqui é menos 8 Aqui é menos Menos 2 ao quadrado É 4 Então é menos 4 Mais 3 Que vai ser menos 12 Ó Menos 12 mais 3 Menos 9 Eu acho Menos 9 E aí para calcular A derivada No menos 2 A gente calcula A derivada No geral primeiro Fica mais fácil Do que usar O limite A derivada De f Num valor De x Qualquer É 3x ao quadrado Menos 2x Certo? E aí se eu quero saber O que é no Menos 2 É só substituir Então isso implica Que a derivada No menos 2 Vai ser quem? 3 vezes menos 2 ao quadrado Menos 2 vezes menos 2 Que vai ser 3 vezes 4 12 Menos 2 vezes menos 2 4 Então mais 4 Que é 16 Então A função Aproximação linear Vai ser O f Do menos 2 É menos 9 Mais A derivada No menos 2 É 16 X Mais 2 E portanto Isso vai ser Menos 9 Mais 16x Mais 32 E aí 32 menos 9 É 23 Se eu não me engano Então vai ser 16x Mais 23 Então essa é A aproximação linear Da função f No ponto Menos 2 Beleza? Mais pra frente Quando a gente Souber Escrever o gráfico Menor de funções Do terceiro grau A gente pode voltar Nesse exercício E fazer o gráfico Dessa função E fazer O gráfico dessa E comparar E ver que as duas Estão pertinho Uma da outra Tá bom? Beleza Vamos fazer mais Alguns aqui Ah, a questão 2 É legal Vou apagar aqui E vamos fazer A questão 2 Exercício 2 Página 223 Encontre Encontre a Aproximação linear Linear de f de x Igual a seno de x Em a igual a 0 Certo? Então, de novo No geral A aproximação linear É A função Aplicada no valor Que eu estou querendo Aproximar Mais a derivada Nesse valor Multiplicado por x Menos a Então, nesse caso Então, nesse caso aqui É o f do 0 Mais o f' de 0 X menos 0 E aqui, então, vai ser o que? O f do 0 É o seno de 0 Então, que é 0 Mais O f' de 0 Lembra que se f de x É o seno de x Nós já sabemos, então, Que a derivada De f é o cosseno Certo? A derivada da função seno É o cosseno Nós já sabemos disso Então, aqui É o f' do 0 Ou seja, o cosseno do 0 Que é 1 1 vezes x menos 0 E isso aqui, então Está dando o que? Só x, tá? Então, essa função aqui R de x Igual a x É a aproximação linear Da função seno de x Por isso que, muitas vezes Tem muita piada, inclusive Com relação a isso O pessoal fica zoando Os engenheiros, gente É um absurdo isso O pessoal fica zoando Que engenheiro Considera o seno de x Igual a x É por isso Próximo do 0 É por isso É por causa dessa Dessa aproximação Que nós vimos agora Eu sou absolutamente Contra esse tipo de zoação Vocês nunca vão me ver Pela internet Zoando ninguém Esse tipo Isso é um absurdo Muito grande Mas, de fato Isso acontece Porque seno de x É aproximadamente A sua aproximação linear E por isso Que próximo do 0 O seno de x Pode ser confundido Ou aproximado Pelo 0 Graficamente Se você tem aqui Os eixos X e Y Se eu colocar aqui Aqui o pi sobre 2 E aqui o menos Pi sobre 2 Só para pegar um pedacinho Da função seno Que é o seno do 0 É 0 O seno do pi sobre 2 É 1 O seno do menos Pi sobre 2 É menos 1 Então O seno passa aqui Nesse ponto Passa aqui Nesse ponto E faz assim Isso aqui Aí sobe aqui Depois continua Desce de novo No pi aqui de 0 De novo Por aí vai Aí aqui ele alcança O menos 1 E no menos pi Ele alcança aqui de novo E aí A função L de x Igual a x É a função aqui Que pega isso daqui Essa reta aqui Finge que isso é uma reta Opa Não se enlou Pera aí Não passa nesse ponto aqui não O L do 1 Pera aí O pi sobre 2 É maior que 1 Então o 1 Está por aqui O L de pi sobre 2 É pi sobre 2 Que é aproximadamente 1 O Jesus É o 0 Que eles precisam ser igual Tudo bem O L do 1 Está por aqui 1 está por aqui Aí ele passa nesse ponto Mas lá não interessa O que acontece O fato é que o L de 0 É 0 Seno de 0 É 0 Beleza Então ele passa aqui Aí o L de x Está aqui Assim E o verdinho Está aqui Por mais que você não Está vendo Mas ele está aqui E aí observe Que graficamente Realmente O rosinha aqui Está colado com o verde Quanto mais Fica até difícil de desenhar Porque o giz Tem uma espessura grande Então ele captura muito Dessa aproximação Então de fato Quando o x Está próximo do 0 Essa reta aqui E o gráfico Da função seno Quase que se confundem Quanto mais 1 Você dá Mais próximo eles estão Beleza gente Então Esse é um exemplo clássico Que eu quis trazer para vocês Até porque tem essa zoação Que eu sou contra Por trás Por trás disso Vamos fazer mais um exemplo Agora com uma função Exponencial Esse é o exercício Esse é o exercício 4 Da página 223 A função dada aqui É 2 elevado a x E a gente quer aproximar isso Perto do a igual Vamos ver aqui Igual a 0 Vamos colocar igual a 1 Para trocar A gente já fez do 0 antes Vamos fazer no a igual Não problema não Então De novo Mesma coisa O r de x A aproximação aqui É a função Cujo gráfico é a reta tangente Então é isso daqui O a em questão Que eu escolhi o 1 Isso é f de 1 Mais a derivada em 1 X Menos 1 O f do 1 É 2 Mais Vamos deixar para calcular A derivada separada aqui Qual é a derivada de f em 1? Bom No geral A derivada da função exponencial Eu lembro que como a base é 2 É o ln da base Que é 2 Multiplicado pela própria Pela própria função exponencial Envolvida Que é 2 elevado a x Então em particular O O f linha do 2 Opa, do 1 Desculpa É ln do 2 Vezes 2 elevado a 1 é 2 Que é esse 2 aqui Que pode entrar aqui Na potência Que com ln do 4 Então para deixar menorzinho É ln do 4 Então essa é a derivada Então É logo A aproximação linear Vai ser 2 Mais ln do 4 Multiplicado por x menos 1 Então isso vai dar 2 menos o ln do 4 Então O número que acompanha o x O coeficiente angular É o ln do 4 Isso multiplica o x Mais esse número aqui 2 menos ln do 4 Certo? Que bom Isso aí é uma coisa positiva Não precisa aproximar isso aí agora não Se não quiser Certo? Beleza Fechou Então essa aqui Então essa aqui é a aproximação linear Da função 2 elevado a x No a igual a 1 Se fosse no a igual a 0 Vamos fazer aqui Em a igual a 0 Que é o exercício original Ficaria assim Em a igual a 0 Como é que ficaria? Então no 0 seria isso aqui O l de x seria o f do 0 Mais o f' do 0 X menos 0 Certo? Que é o exercício original O f do 0 É 1 Porque 2 elevado a 0 é 1 O f' de 0 É ln de 2 Certo? É ln de 2 E aqui X menos 0 É o próprio x Então essa aqui É a aproximação linear Da função f No a igual a 0 Então observe que O ponto onde você está fazendo a aproximação É importante Essa aproximação aqui Em a igual a 0 Não é a mesma vez São funções de primeiro grau Que são diferentes a princípio Se quiser colocar um índice aqui Para ficar claro Que aqui a gente fez a aproximação no 1 E aqui a gente fez a aproximação no 0 Fica até mais preciso A sua anotação Em um último exercício A gente pode fazer a questão 5 Que também está na página 223 O exercício 5 Pede para a gente calcular A aproximação linear Da função f de x Igual a raiz de 1 Menos x Em a Igual Vamos ver Em a igual a 0 E depois usar Essa aproximação Para calcular Raiz De 0,9 E raiz De 0,99 Vamos ver se a gente consegue fazer isso Beleza Então A aproximação linear Vamos calcular Logo a derivada de f Aqui que a gente vai precisar Então a aproximação linear Dessa função A derivada de f em x Que é 1 menos x Elevado a 1,5 Isso é o que? É 1,5 De 1 menos x Elevado a 1,5 menos 1 Que é menos 1 Multiplicado pela derivada Da função de dentro Que é menos 1 Certo? Então isso aqui vai ficar Menos 1 Sobre 2 Raiz De 1 menos x Certo? Se eu não errei É 1 Porque raiz de 1 É 1 E o f' de 0 Agora Vai ser quem? Menos 1 Sobre 2 Raiz de 1 Porque 1 menos 0 É 1 Então isso é Meramente Menos 1 Sobre 2 Então com essas duas informações A gente conclui que A linearização De f Em 0 É o f do a Que é o f de 0 Que é 1 Mais a derivada Menos 1 X Menos O 0 Que é o próprio x Então isso vai ficar o que? 1 É O Menos 1 X Mais 1 Tá bom? Então essa aqui Essa aqui é a linearização Da função f Em a igual a 0 Tá? E aí pra Pra calcular o raiz Do 0,9 Observe o seguinte O raiz do 0,9 Isso é Observe que isso é exatamente O f do 0,1 Tá? Porque o f do 0,1 1 menos 0,1 É 0,9 E como o 0,1 Tá bem próximo do 0 Nós podemos dizer com segurança Que isso é aproximadamente L Do 0,1 Só que o f do 0,1 Só que o f do 0,1 É menos meio Do 0,1 Mais 1 Mais 1 Agora Isso aqui é o que? Metade de 0,1 É 0,05 Então como que é o menos aqui? Isso é menos 0,05 Mais 1 Se eu não estiver falando besteira Se eu não estiver falando besteira Aproximadamente Como o 0,01 Como o 0,01 Tá bem próximo de 0 Isso é aproximadamente A sua aproximação linear Aqui Em 0,01 Que é Só jogar aqui, né? A metade Menos a metade De 0,01 Mais 1 Que é igual Vamos ver aqui Aqui vai ficar Menos 0,005 Mais 1 Que é 0,995 Beleza? Então Temos aí A aproximação Para a raiz de 0,09 E uma aproximação Para a raiz De 0,99 Tá bom pessoal? Então por exemplos E exercícios Eu acho que Tá bom Essa foi a sessão 3.10 Do Livre de Stuart Agora eu vou pagar Minha dívida E a gente vai fechar a aula Demonstrando a regra da cadeia Então Deixei para fazer hoje Porque na aula Da regra da cadeia Eu quis enfatizar Que Pelo menos Num curso de cálculo As demonstrações São importantes Quando é possível Mas o mais importante Num curso de cálculo É você saber Aplicar os teoremas Aplicar os resultados Tá? Quando você quer Aprofundar um pouco mais Nos resultados Aí Você Tem a oportunidade De fazer isso Num curso de análise real Em que você Constrói as coisas Com um pouco mais de rigor Tá? Mas essa demonstração A gente consegue fazer aqui Então Até para o nosso curso Ficar bonito Eu acho rindo Essas coisas A gente pode fazer aqui E aí a gente vai Terminar a aula com isso Tá bom? Então regra da cadeia Demonstração Então vamos enunciá-la De maneira bonitinha Então vamos supor Que eu tenha duas funções F E G Definidas em dois intervalos Com A imagem de F Contida No domínio Da função G Para que faça sentido A composição Então a gente Prova o seguinte Se F É derivável Num valor Do intervalo E G É derivável Na imagem Desse valor Em F de A Que está em J Já que o F E do I Está contido em J Então A composta G É derivável E mais Aliás Em A E mais E Além de nós Sabemos que ela é Derivável A gente consegue Uma equação Para essa derivada Assim A derivada Da composta Em A É a derivada De G Aplicada Na imagem De A Por F Multiplicada Por a derivada De F Em A Tá bom E aí como é Que a gente Demonstra isso A primeira coisa Vai ser útil Para nós Considerarmos Essa função Aqui Para todo H Para todo H Próximo Suficiente de zero Né Num intervalo Assim Menos Epsilon Epsilon Com Epsilon Suficiente Suficientemente Pequeno De modo Que A Mais H Esteja No Domínio De F Eu vou Definir Essa função Aqui Defina Beta De H Como sendo A diferença De F Mais H Menos O F De A Tá Como F É derivada Sabemos Então como F É derivável Como F É derivável Então Esse limite Aqui Quando H Vai para zero Do beta De H Sobre H Isso é justamente A derivada De F Em A Tá Certo Porque beta De H Sobre H É justamente A expressão Cujo limite Quando H Vai para zero É justamente A derivada De F Em A E além Além disso E além disso Esse limite Aqui Quando H Vai para zero Da função Beta Só É zero Também Porque a função F É contínua Então Quando H Vai para zero Eu posso jogar O H Igual a zero Aqui E aí vai ficar F de A Menos F de A Que é zero Tá bom Então a gente tem Essas duas coisas Então Olha só O que nós conseguimos Fazer Portanto Eu vou calcular O limite Que define A candidata A derivada Da composta Então eu preciso Calcular esse limite Aqui O limite Quando H Vai para zero De G Bola F De A Mais H Menos G Bola F De A Sobre H Deixa eu tirar Isso aqui Que vai ficar Parecendo a derivada Portanto Esse limite Eu tenho que mostrar Que é isso daqui Olha só O que é esse limite A gente consegue A gente consegue Escrever isso assim Isso é o limite Quando H Vai para zero De G De F Mais H Menos O G De F De A Sobre H Certo? Que por sua vez É isso daqui É o limite Quando H Vai para zero De quem? Se o beta De H É F De A Mais H Menos F De A Então o F De A Mais H É beta De H Mais F De A Certo? Então aqui No lugar do F Mais H Isso é F De A Mais beta De H Certo? E aí o resto Eu vou deixar A mesma coisa Sobre H E aqui Eu vou usar A malandragem Porque Eu sei Que G É derivável Em F De A Então Se eu Quando o beta De H Vai para zero Quando o H Vai para zero Se eu conseguir Colocar um beta De H Aqui embaixo Esse limite Aqui Seria o limite Que define A derivada De G Em F De A Só que Para colocar Um beta De H Aqui embaixo Eu tenho que Colocar um beta De H Aqui em cima No tempão de correr Então a gente Consegue reescrever Esse limite Assim Isso é o limite Quando o H Vai para zero De G Do F De A Mais beta De H Menos o G De F De A Aí aqui Dividido Por beta De H Multiplicado E tudo isso aqui Agora Multiplicado Por beta De H Sobre H Observe que Essa expressão Dentro do limite Que é a mesma Dessa O beta De H Com beta De H Vai para zero Certo? Agora Deixa eu pegar Então Eu estou calculando O limite Disso tudo aqui Disso E disso Então No fim das contas O limite Do produto É o produto Dos limites Desde que no processo A gente consegue Mostrar que cada um Dos limites Existe E vai ser Esse o caso Então continuando Vamos apagar aqui Agora A gente só quer Chegar nessa igualdade Aqui mesmo E aí acabou Então usando Que o limite Do produto É o produto Dos limites A gente chega A gente chega no limite Quando o H Vai para zero De G De F de A Mais beta de H Menos Menos O G Do F de A Sobre O beta De H Multiplicado Eu vou apagar aqui Porque a gente usa A gente fica na mesma linha Aqui Ignora esse traço verde Aqui agora Então esse é o limite Dessa parte Vezes o limite Da outra parte Vezes o limite Quando o H Vai para zero Do beta De H Sobre H Beleza Agora como Aqui eu apaguei Mas a gente viu Isso aqui Que o limite Quando o H Vai para zero De beta de H É zero Então como o beta de H Vai para zero Quando o H Vai para zero Se a gente faz Se a gente faz uma mudança De coordenadas Assim T Igual a beta de H Esse limite aqui É a mesma coisa Fazendo a mudança De coordenadas Que esse aqui O limite Quando o T Vai para zero De G De F de A Mais T Menos O G do F de A Certo? Sobre T Certo? E aqui Isso tudo Está multiplicado Por quem? Esse limite aqui Nós já vimos Que era a derivada De F em A Eu apaguei Mas estava aqui Porque o beta de H É F de A Mais H E aí Dividido por H Quando o H Vai para zero Isso é justamente A derivada Agora Esse limite aqui Agora Por definição Pela hipótese De G Ser derivável Em F de A Quer dizer Que quando o T Vai para zero Esse limite aqui Converge para a derivada De G Nesse valor aqui Que é F de A Então Esse limite aqui Pela hipótese Tem que ser A derivada de G No valor F de A E isso está multiplicando Aqui A derivada De F Em A E acabou Então Dívida paga Devidamente paga Espero que vocês Tenham gostado Da aula de hoje Espero que tenham se divertido Assim como eu Me diverti bastante Um abraço Para todo mundo Bom dia Boa tarde Boa noite Para não perder o costume E até a próxima aula Tchau, tchau